Quando o nome Rasputin é mencionado, a primeira coisa que vem na mente de algumas pessoas é o bruxo maluco que dominou o império com o uso de magia. E de fato, Rasputin foi alguém enigmático. Mas, e se eu disser que muito do que foi dito sobre Rasputin, talvez não possa ser verdade? Ou melhor, e se eu disser que ainda hoje vive uma pessoa que era quase como um filho para um personagem muito importante na história de Rasputin? E se eu disser que essa pessoa tem em mãos tesouros e documentos importantes que mudaria muito toda aquela história que nós conhecemos? Pois é, é sobre isso que vamos falar nesse vídeo, mas não sem antes conhecer toda a história que já foi perpetuada sobre Rasputin. Gregório Rasputin nasceu em 21 de janeiro de 1869, em uma região isolada da Sibéria. E sua família, na verdade, tinha o sobrenome de Rosput. E mais tarde, foi alterado, décadas depois, para Rasputin. Ele chegou a se casar e ter filhos, mas essa não é a parte interessante da história, mas sim a parte onde ele começou a sua saga como peregrino. E com o tempo, então, Rasputin se tornou um santo autoproclamado. Ele visitou vários mosteiros, inclusive ele já esteve presente em templos na Grécia e em Jerusalém, só que, oficialmente, ele não era nem padre, nem mesmo um monge ou nada desse tipo. Entre 1904 e 1905, ele esteve em São Petersburgo, na Rússia. E foi naquela época em que começou a circular um rumor de que um novo homem de Deus estava na cidade. O Império Russo era governado pela família Romanov. E, naquela época, o czar Nicolau II e a czarina Alexandra eram os governantes. Duas parentes do czar, as irmãs Milik e Anastácia, se impressionaram com Rasputin e o apresentou ao czar e à czarina. Acontece que o filho deles, que era herdeiro do trono, o jovem Alexei, tinha um problema. Ele era hemofírico. E, como sabemos, essa doença aí não permite com que, vamos dizer assim, que o sangue coagulhe. Então, quando ele se machucava, ele não parava mais de sangrar. E, por esse fato, médicos e curandeiros de todos os tipos e lugares já haviam tentado a cura da criança, mas sem sucesso. Rasputin, então, foi convidado a tentar. E, por incrível que pareça, ele conseguiu. O filho dos reis agora tinha um protetor. E a família imperial acabara de ganhar um novo aliado. Alguém que, para eles, realmente era um homem santo. É claro que algumas pessoas podem dizer Ah, mas Rasputin não curou o menino de homofilia. Ele só conseguia fazer ele ficar calmo e, assim, diminuía o seu sangramento. Bom, quem é que sabe? O fato é que bastava Rasputin se aproximar da criança e olhar para o garoto. Que ele conseguia algo que nenhum outro homem antes jamais conseguiu. Ou seja, melhorar a qualidade da saúde da criança. Talvez ele usasse aí o hipnotismo com o garoto. Ou talvez eram suas preces. Talvez até lhe usasse magia. Bem, não temos certeza, mas sabemos do seguinte. Rasputin era considerado o vidente. Um homem místico. Para alguns, até alguém capaz de hipnotizar pessoas. E para outros, um verdadeiro mago. Sendo Rasputin o único capaz de cuidar do jovem Alexei, era de se esperar que ele ganhasse aí acesso total ao Palácio Imperial. Além disso, para Kizarina, ele mostrava cada vez mais ser um homem confiável. Um homem santo, por assim dizer. Tal confiança foi tamanha que Rasputin chegou a exercer algum tipo de influência no Império. Muitos vão dizer que não, mas há provas de que sim. E vai vendo só. Naquela época, a Primeira Guerra Mundial explodia. A coisa foi ficando feia para a Rússia. E a nomeação de novos ministros eram constantes. E algumas dessas pessoas destinadas aos cargos eram amigos pessoais de Rasputin. Ou seja, pessoas que não entendiam bulhufas do assunto, muito menos de guerra. Em outras palavras, cada vez ficava mais óbvio que o Kizar e a Kizarina viam na figura de Rasputin a de um conselheiro divino. Outro exemplo disso está na própria corte. Eles não aprovavam a presença de Rasputin. E por diversas vezes pediram ao Kizar para que ele fosse expulso do palácio. Mas, tanto o Kizar quanto a Kizarina sempre o defendiam. E sempre negaram, se negaram a expulsar Rasputin do meio deles. Do meio dos nobres. Havia muitos motivos para que Rasputin fosse considerado alguém maligno. Alguém do mal mesmo. A começar aí por seu comportamento, quando o assunto era mulheres. Ele realmente não se controlava e praticava eurgias. E isso não era segredo algum. Todo mundo sabia. Justamente por não ser segredo, a mídia começou a atacá-lo. Charges eram produzidas em jornais alimentando várias ideias. Desde prática de magia, até a de manipulador do império e amante da Kizarina. Houve até um conselho que tentou julgá-lo, acusando de ser membro da seita Christi. Seita essa onde os seguidores praticam o autofragelo e orgias. Mas acusá-lo de nada adiantava. Afinal, ele permanecia sob a proteção da família Romanov. Com isso, você deve estar se perguntando. Poxa, esse povo realmente tinha medo de magia. Eles temiam Rasputin? O mago. Mas não era bem assim, não. Em toda essa história, havia ali duas preocupações. A primeira é de que Rasputin, na verdade, fosse algum tipo de espião inimigo. Visto que nós estamos falando de um império prestes a ruir, que batalhava na Primeira Guerra Mundial. A segunda preocupação era a clara influência que ele tinha sobre os reis. E, em outras palavras, havia ali um enorme interesse político em toda a história. E Rasputin acabou se demonstrando aí uma pessoa demasiada importante para um simples curandeiro. Já que o Kizar e a Kizarina não se livravam de Rasputin, a solução, então, era assassiná-lo. Alguns nobres conspiraram, e a primeira tentativa ocorreu em 12 de julho de 1914, quando um homem chamado Kionia Kusefa o esfaqueou bem no rim. Rasputin ficou gravemente ferido, mas mesmo assim não morreu. Posteriormente, o príncipe Félix e o Supovi, junto de outros conspiradores, elaboraram um plano para exterminá-lo de vez. E o motivo? O mesmo que veio tentando explicar. Interesses políticos e desconfianças. A tática de o Supovi foi simples e eficaz. Ele fez o seguinte. Ele convidou Rasputin para o seu palácio, com a desculpa de que sua esposa estava voltando de viagem e queria conhecê-lo. Rasputin, claro, aceitou o convite. E, chegando lá, eles prepararam para ele uma mesa de café da manhã. Epa, mas eles queriam matá-lo ou alimentá-lo. Bem, aí é que tá. Acontece que, nessa mesa de café da manhã, havia lá muitas coisas deliciosas. Tinha bolo, tinha salgados, bolachinhas, tinha até mesmo vinho. Só que o ingrediente especial das receitas ali era um veneno chamado cianeto. Sim, sim, tudo ali havia sido previamente envenenado por um amigo de confiança do príncipe. O médico militar, doutor Stanislaw Lazover, ele usou cianeto de potássio para envenenar a bebida e também a comida. Só que a coisa ficou um pouco estranha, porque após se fartar, após comer muito, passado ali mais de duas horas, Rasputin não havia apresentado o menor sinal de envenenamento. E vendo que nada podia matá-lo, Félix perdeu a paciência e atirou em seu coração com um revólver. Rasputin então caiu e o príncipe e seus cúmplices comemoraram sua morte por alguns minutos. Porém, o príncipe Félix Yusupov se aproximou do Rasputin, ele chegou ali perto do corpo, ele voltou para ver como estava a situação e subitamente o cara simplesmente se levantou, se apoiando nele, inclusive tentou até sufocá-lo. E não para por aí não. Ele se colocou de pé, conseguiu fugir para o final do quintal, que era um jardim do palácio, e os caras, lógico, correram atrás dele e armados dispararam mais vezes nele, inclusive acertaram um tiro na cabeça e depois disso, ainda assim, com medo dele se levantar novamente, eles começaram a espancar o corpo dele com pedaços de pau e pedras. Pouco depois disso, eles também fizeram algo um pouco estranho. Eles cortaram o pênis de Rasputin e o seu corpo foi embrulhado em lençóis e dali foi levado para um rio. E lá se livraram do corpo. Só que vai vendo só. Mais tarde, a polícia encontrou o corpo de Rasputin e quando fizeram a perícia, eles disseram que ele morreu por afogamento e hipotermia, ou seja, quando ele foi jogado no rio, ele ainda estava vivo. E toda essa história da morte de Rasputin foi mais tarde narrada em sua biografia pelo próprio príncipe Iusupov e tal crime ocorreu em 30 de dezembro de 1916. Bem, até aqui vimos a história que no geral é nos contada por décadas sobre Rasputin. É aquela mesma história que deu a ele aquela fama de bruxo, de imortal, de homem duro de matar. Acontece que, ao que tudo indica, boa parte dessa história, ou pelo menos no que se refere à morte de Rasputin, muita mentira foi contada. E para entendermos esse lado da história, antes precisamos conhecer novos personagens aí que estão quase que envolvidos em tudo isso. Esse homem na foto se chama Victor Manuel Contreiras e ele vive no México. O que você vê na imagem ao fundo de Manuel são apenas alguns dos muitos valiosos tesouros que pertenceram ao príncipe Félix Iusupov. Acontece que esse mesmo homem diz que Iusupov mentiu sobre o assassinato de Rasputin. E como ele conseguiu a posse de tesouros de valores incalculáveis e também essa informação é algo que impressiona, pois Manuel era amigo pessoal de Félix Iusupov. E não apenas isso. Ele também viveu com ele por cerca de cinco anos, como se fosse uma espécie de filho adotivo. Segundo várias entrevistas de Manuel, essa amizade se deu da seguinte forma. Aos 17 anos, Manuel estava se aprimorando como escultor. Por conta do destino, o príncipe topou com Manuel e ao conhecer o trabalho do jovem, ele e sua esposa ficaram encantados. Tanto é que ele bancou os seus estudos. E não apenas isso, como eu disse, ele também levou ele para morar na casa dele por cerca de cinco anos. Iusupov e sua esposa deixaram muitas coisas a Manuel como herança ou como presente, pois, enquanto vivos, eles se tornaram mais do que bons amigos. Eram íntimos de confidências. E para Manuel, não só os tesouros escondidos de Iusupov foram revelados, como também muitos segredos. E, dentre eles, uma carta que hoje está em sua posse. Lembra agora pouco do médico Stanislaw que eu mencionei? Aquele que envenenou a comida de Rasputin? Pois é, acontece que, anos mais tarde, ele enviou uma carta para o príncipe. E a carta dizia o seguinte. Meu caro príncipe, espero que um dia possa me perdoar. Eu falhei com você. Como médico, lembrei do juramento de Hipócrates e, no calor do momento, desisti de envenenar o banquete, pois, como poderia eu, sendo médico, matar alguém? Espero que realmente um dia possa me perdoar. E não para por aí. Além de Rasputin nunca ter sido envenenado, Iusupov contou a Manuel outros detalhes que, anteriormente, não foram mencionados em sua própria biografia, em sua própria anotação, por assim dizer. Naquele dia em questão, ele passou cerca de duas horas entretendo o seu hóspede. Ele chegou até mesmo a tocar o seu alaúde para Rasputin por horas e, enquanto tocava, percebeu que o veneno não lhe causava danos. Mesmo não entendendo a razão pela qual o veneno não funcionava, ele chegou a cogitar a hipótese de não matá-lo, pois não queria ser visto como um assassino. Mas, por causa da influência de Rasputin e por suspeitar de que era um espião, achou melhor que um homem perdesse a vida ao invés de toda uma nação. Então, após refletir tudo isso, ele convidou Rasputin para orar. E então, quando ele se pôs de joelhos no chão, Iusupov sacou a arma, olhou para Rasputin e disse perdão. E daí sim, ele atirou em seu peito e o homem caiu ali. morto. Outra curiosidade que teria sido confessada pelo príncipe Iusupov é que, supostamente, ele nunca teria jogado o corpo no rio. Ele e seus cúmplices apenas deixaram ele próximo ao rio, ou seja, nas margens. E que, talvez, ou certamente, Rasputin teria se levantado e, confuso, tivesse caminhado sozinho por conta própria para as águas. Mas ele não estava lá para ver isso, pois, como eu disse, eles só deixaram o corpo na margem dos rios. Por anos e anos, Manuel guardou esses segredos e, a razão, segundo ele, é que era de interesse de algumas pessoas influentes que o segredo se mantivesse oculto mesmo após a morte de Ussupov. Tal pessoa influente que também conhecia a verdade disse que daria o sinal verde no momento propício e, só então, após esse sinal, é que Manuel, caso quisesse, poderia não apenas falar abertamente sobre o assunto, como também revelar ao público esses documentos, bem como os tesouros de valores incalculáveis ao público. Artefatos de ouro, joias, obras de arte, itens exclusivos da Tiffany, incluindo uma tônica real usada por Ussupov, bens que foram herdados e alguns até mesmo presenteados pelo próprio príncipe. Um homem que foi, comprovadamente, amigo de Ussupov, alguém que foi apadrinhado e viveu junto de um nome importante na história. Estaria Manuel mentindo ou nos revelando fatos que verdadeiramente permaneceram ocultos por muitos anos? De qualquer forma, ainda assim, há algo que não se pode mudar em toda a história, pois, independente de como morreu, Rasputin jamais deixou de ser alguém misterioso e, seja lá quais foram seus métodos, quer seja magia, hipnose, carisma e até mesmo persuasão, uma coisa certa. Ele tinha influência sobre pessoas poderosas, pessoas que podiam mudar o destino do mundo. E como ele conseguiu tal feito, talvez, jamais saibamos. e como ele se pode mudar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto